A pandemia provocada pelo coronavírus fez aumentar a procura por serviços de entrega. Com isso também cresceu o número de motociclistas nas ruas. Os profissionais que se tornaram essenciais, principalmente nessa fase emergencial, pedem mais valorização da categoria. Para onde a gente olha, é difícil não ver um motociclista no trânsito. Eles estão por toda parte nas ruas e avenidas, dividindo espaço com os carros. Segundo a Urbis, em 2020, a frota em Sorocaba era de 198 mil motos. Mas, para quem anda nas ruas da cidade, a sensação é de que este número é ainda maior. E é através do delivery que muitos garantem o sustento de casa. O Eliezer, que até pouco tempo trabalhava como garçom, teve que mudar de ramo por causa da pandemia. Segundo ele, a concorrência aumentou. Tem muitos entregadores nas ruas. Eu fiquei parado na pandemia passada. Aí, tipo, a única alternativa que eu consegui para se virar, né? Eu entrei no aplicativo. Aí, agora também fechou novamente. Aí, eu estou fazendo o aplicativo por questão de estar parado mesmo. Neste restaurante, a procura dos clientes por serviços de entrega é mais intensa na hora do almoço, segundo a proprietária. Mesmo assim, o movimento está menor em relação ao início da pandemia. Eu acredito que agora diminuiu bastante por conta do poder aquisitivo e porque muita coisa fechada, quase tudo fechado, o pessoal acredito que opta por cozinhar em casa mesmo. O sindicato que representa a categoria diz que o número de motociclistas, os motoboys nas ruas, aumentou cerca de 40%. Por outro lado, a demanda diminuiu, ou seja, a procura por esses serviços. Os profissionais estão tendo que passar mais tempo na rua. A pessoa põe uma meta lá para ela cumprir, entre R$ 150 a R$ 250 por dia. E no início da pandemia, os motoboys batiam essa meta com em torno de 8 a 9 horas por dia, entre R$ 150 a R$ 250. Depende, sendo que no final de semana essa demanda pode aumentar. Mas agora, com o empobrecimento das famílias, diminuiu muito a quantidade de entrega e quase que dobrou a quantidade de motoboys. Ou seja, falta entrega e tem muita mão de obra para entregar. Além do risco de acidentes, ele diz que a grande maioria dos entregadores trabalham sem nenhum direito trabalhista. Antigamente, que você trabalhava num restaurante, numa pizzaria, você tinha o direito a uma janta ou uma pizza à noite. Hoje, trabalhando pelo aplicativo, as pessoas não têm direito a nada. Acaba sendo um serviço meio penoso, porque o cara não tem onde se esconder de chuva e nem de sol. Nós entramos em contato com as empresas que fazem entrega por aplicativo, mas não tivemos resposta. Tchau! Tchau! Tchau!